Quer uma super dica de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Está aqui. Correção do Kiss. É isso aí. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. É isso aí, pessoal. Correção do Kiss de equivalência. Mas antes de começarmos a nossa correção, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, pessoal. O que seriam as notificações? O famoso sininho. Vai lá e ative o sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, sem mais delongas, vou fazer aqui a transição. Então, vamos à correção do Kiss. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o likes. Opa! É o inimigo agindo. Troca o likes. E sigo de volta. Está aqui, ó. Meu Instagram. Vai lá que a gente bate um papinho. Legal? E agora, pessoal, sem mais, 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 está aqui a nossa questão. Vamos lá? Olha aí. Em um discurso... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok? Então, vamos lá. Em um discurso... Está aqui, ó. Em um discurso de posse, determinado prefeito afirmou. Aí, vamos lá. Olha a frase dele aí, ó. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Considerando a afirmação do prefeito verdadeira, então também é verdadeiro afirmar. Então, pessoal, qual é a jogada? Olha, ele quer que a afirmação continue verdadeira. Então, ele quer uma afirmação equivalente. Se ele deu uma afirmação verdadeira... E ele quer outra afirmação verdadeira, isso é equivalência. Agora, se ele desse uma afirmação verdadeira e pedisse uma falsa, aí já seria negação. Então, pessoal, vou até voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Tá? Ah, Marcos, não ficou muito claro o que é equivalência. Então, eu estou te passando aqui a visão. Então, sempre que a afirmação for verdadeira e ele pede na questão que essa afirmação continue verdadeira, a questão é de equivalência. Legal? Agora, se ele pede... Se ele te dá uma afirmação verdadeira e pede uma falsa, aí, pessoal, já mudou o valor lógico. Aí já não é equivalência. É negação. Ficou claro? Então, vamos lá. Questãozinha de equivalência. Deixa eu voltar aqui, né? Com a transição. Para ter espaço. Agora, ficou fácil. Qual é a primeira regrinha de equivalência, pessoal? Nega tudo e inverte. Então, tá aqui, ó. Se há incentivos, vai ficar não há incentivos. As empresas não deixam essa cidade. Negando, vai ficar as empresas deixam essa cidade. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Quem está atrás vai para frente e quem está na frente fica atrás, não é isso? Essa é a regrinha de equivalência. Então, repetindo aqui, vamos lá. Nega tudo e inverte. Como é que vai ficar no papel isso daí, pessoal? Coloca aí no bate-papo a equivalência lógica dessa frase. Se as empresas deixam a cidade, então não há incentivos fiscais. Aonde está a opção correta, pessoal? Na letra C de casa. Tá aqui, ó, manteiguinha. Se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. Está aí a solução do nosso KISS. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Sempre um dia antes rola a publicação na nossa página no Facebook e no Instagram para você tentar resolver. E no dia seguinte nós corrigimos aqui no canal, sempre dando aí várias dicas para vocês. Legal, pessoal? Então, está tudo aqui, ó, na descrição do vídeo. Vai marcar as redes sociais. Tudo aqui na descrição do vídeo. Tá? E caso você queira antecipar aí seus estudos para esse concurso da Polícia Civil São Paulo, está aqui o link do curso. Também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento, que também está aqui na descrição. Em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o número de telefone. Só não esqueça de colocar o 021 na frente do número. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.